Bem, então hoje nós temos no nosso tradicional seminário de terça-feira à tarde, nós vamos ter o nosso colega Herculano Martinho, o Herculano vai falar sobre Covid, o Herculano tem um histórico bem interessante, eu acho que a grande maioria aqui conhece ele, então podia dispensar até a apresentação, mas o Herculano se doutorou em Física pela Unicamp, estudando magnetismo, mas depois ele entrou na UFABC em 2018 e ele abraçou uma... 2008, né? 2008, desculpe, 2018, ele abraçou projetos realmente interdisciplinares, certo? Então ele vem atuando numa interface entre Física, Biologia, Química, Materiais, bem interessante, aplicando todo o conhecimento que ele aprendeu na Física em outras áreas do conhecimento. Então, Herculano, é muito bom ter você aqui com a gente hoje para contar essa história para nós aí. Agora é com você, Herculano. Bom, obrigado pela oportunidade, né? Então, acho que desde o reinício dessa série de seminários, eu acho que seria o terceiro aqui a falar sobre um projeto associado ao Covid. E esse projeto, ele está dentro da linha do projeto CAPES Pandemias, que foi recentemente aprovado, né? O Endel fez uma apresentação bastante geral sobre ele há um tempo atrás, há algumas quatro semanas. A Isely também falou sobre o projeto que ela tem nessa linha e hoje eu pretendo também falar sobre isso daí. E a ideia do projeto é propor uma plataforma baseada no efeito RAM amplificado, o CERS, para a detecção de um metabólico específico, que é a epizidina, que eu vou falar mais à frente porque ela é importante, né? Com o objetivo de contribuir para o diagnóstico diferencial, para o screening das situações de hiperinflamação associadas ao Covid, né? Que são as situações onde você tem a maior letalidade associada, né? Então, eu vou assumir que muitos já assistiram aos seminários anteriores, tanto da Isely e do Endel. Eu não vou ficar falando só de detalhes sobre o Covid que eles já comentaram, né? Então, só acho que é importante a gente comentar aqui sobre uma atualização dos dados associados a essa epidemia, né? Então, peguei aqui os dados mundiais da Organização Mundial da Saúde. A gente tem hoje um pouco mais de 21 milhões de casos confirmados, 761 mil, mais ou menos, mortes associadas. E é uma doença que hoje está presente em 216 países, né? Só para comparar, eu fui atrás dos dados da gripe espanhola. Tem estimativas, lógico que em 1918 não havia dados a nível global, assim, de maneira confiável, mas as estimativas indicavam o número de casos entre 40 a 100 milhões, né? Então, tem esse site que eu coloquei aqui, né? Esse aqui embaixo, ele tem informações importantes sobre expectativa de vida na época, enfim. Eu vi, se você olha a curva de expectativa de vida ao longo do tempo, em 1918 dá uma queda abrupta ali. Então, foi também uma pandemia bastante séria, né? Sobre vários aspectos mais sérios do que a atual Covid aí. E a nossa proposta é tentar contribuir para o enfrentamento desse problema de saúde, né? No Brasil, peguei os dados aqui do Ministério da Saúde, enfim, tem as suas críticas. Esses dados, a gente tem problemas com eles, né? Mas a gente, os números globais, acho que as ordens de grandeza são confiáveis, né? A gente tem, no Brasil hoje, cerca de pouco mais de 3 milhões de casos. Eles colocam um dado importante que quantos casos foram recuperados, aí 2 milhões, mais ou menos, né? E a letalidade, 3,2% e a mortalidade, 51,0%. Só para lembrar, a letalidade, você pega a quantidade de pessoas que foram acometidas pela Covid, 13,2% faleceram, né? E essa taxa aqui que eles chamam de mortalidade é a quantidade de mortos por 100 mil habitantes, né? Não é uma doença com alta letalidade, com alta mortalidade. Turma e oculose, por exemplo, é muito pior que isso, enfim. O problema da Covid é que ela avança muito rapidamente, né? Então, colocando em situação de desespero todo o sistema de saúde, né? Então, o problema mais sério não é a sua letalidade, é lógico que é um problema sério, mas a taxa, a rapidez que ela avança sobre a população é o maior problema. E isso põe em xeque maneiras de você diagnosticar parâmetros, identificar e diagnosticar parâmetros associados à patologia de maneira rápida, né? Porque assim como ela avança rapidamente, as complicações associadas à doença também, elas avançam muito rapidamente, em poucas horas, né? Então, esse aí é o grande desafio que está colocado. Bom, a Ezelinha já falou bastante no seminário dela, mas ainda também sobre como que é a estrutura do vírus, como que ele atua, onde ele entra, a questão do receptor ECA2, por onde ele entra nas células. Eu não vou entrar nesse detalhe, né? Eu vou direto aqui para aspectos mais práticos que envolvem a classificação clínica dessa doença. Então, ela é colocada em cinco níveis, né? Então, você tem os pacientes que são assintomáticos, enfim, estão lá com o COVID e não tem sintoma algum, né? Não é muito claro por que que isso ocorre. Uma coisa curiosa dessa doença, que é diferente da gripe espanhola, por exemplo, né? Tem um consenso que está se estabelecendo, né? Indivíduos com seis meses de idade, né? Crianças de seis meses até dez anos, raramente têm algum sintoma, né? Isso parece estar associado com, justamente, o receptor de ECA2, que não é tão expresso em crianças nessa faixa etária. Então, essa faixa etária está quase que imune, digamos assim, à doença, né? Passou a criança maior de dez anos, já fica numa situação idêntica aos adultos, né? Do mesmo modo, por que tantos indivíduos são assintomáticos é um tema ainda em debate, né? Subindo aqui na hierarquia de gravidade, na classificação clínica, você tem os casos que são leves, né? Onde os sintomas deles são compatíveis com infecções do trato respiratório superior, enfim. Sem outro tipo de complicação clínica, né? Febre, tosse, coriza, dor de cabeça, mal-estar, enfim, falta de ar, eventualmente, né? É lógico que indivíduos imunossuprimidos, crianças abaixo de seis meses ou os velhinhos, eles podem apresentar situações atípicas e que podem complicar a situação, né? Da mesma maneira como um idoso com uma doença pré-existente que pega uma gripe forte, ele pode vir a sofrer situações bastante complicadas também. Passando aí, então, tem um outro grau de classificação, que é o grau moderado, onde o indivíduo, na verdade, ele acaba tendo uma pneumonia sem grandes complicações. E, bom, infecções dos tratos superior respiratórios também sem sinais mais graves, né? Na sequência, você tem os casos que são classificados como severos, onde você tem uma pneumonia severa com o tal padrão que eles chamam de vidro fosco, que é observado na tomografia ou no raio-x, né? Você tem aí manifestações clínicas no trato respiratório inferior, então você tem a infecção descendo para a parte inferior do pulmão. E os sinais de severidade que são típicos aí, né? Taxa de respiração maior do que 30 por minuto, falta de ar, saturação de O2 menor do que 90%, cianose, né? O cara vai ficar com a pele azulada e começam a aparecer várias disfunções em vários órgãos, principalmente nos rins, né? Então, o cara nessa situação já precisa de oxigênio, um cilírio de oxigênio ali para poder tentar reverter o quadro ou se manter estável, né? E, por fim, o caso crítico, que é basicamente o caso severo, só que o cara simplesmente só com o oxigênio ele não consegue respirar, ele precisa ser entubado, requer, então, ventilação mecânica, né? Como que estão, dentre esses graus de severidade, como que estão distribuídos aí os pacientes? 80% dos casos, isso a nível mundial, logicamente, né? E também essas porcentagens, elas são sempre vistas com bastante cautela, porque a doença ainda é desconhecida e ela está avançando, né? Então, você não tem ainda toda a população acometida, ainda bem, né? Mas você estimar coisas sempre tem uma barra de erro bastante grande nesse caso, né? Mas até agora, você sabe que 80% das pessoas estão dentro dessas três primeiras faixas aí, né? Ou são assintomáticas, ou estão num grau leve, ou num grau moderado da doença, né? 15% estão numa... Normalmente ficam nesse estágio severo e 5% acabam indo para a situação crítica onde o cara precisa ser entubado e aí é onde a coisa complica, né? 5%, ah, é pouco, é muito, enfim. Como a doença avança muito rapidamente, 5% representa muita gente, né? E você satura as UTIs de uma cidade, de uma região rapidamente por conta disso, né? Dentro desses 5%, em geral, 60% dos indivíduos nessa situação morrem, né? Então, a letalidade aqui é 60% em média, né? De novo, uma média a nível global. Tem muitos fatores aqui que influenciam essa letalidade. A rapidez com que o serviço, né? O pronto-socorro identificou que o indivíduo estava na situação crítica e já levou para a ventilação. Quando isso é feito rapidamente, a letalidade cai bastante. A qualidade do processo de ventilação, a qualidade do atendimento, isso altera demais essa taxa de letalidade. Então, a região de Santo André, por exemplo, a letalidade aqui é baixíssima, né? Então, em todas as UTIs aqui dos hospitais do ABC, dos hospitais de Santo André, né? Morreram 3 pacientes. E a gente tem perto de 300 vagas. Então, a letalidade é muito mais baixa. Então, isso está mais associado à qualidade do atendimento, à rapidez com que se identifica que o paciente está nessa situação crítica do que outra coisa. Daí, de novo, a necessidade de você ter preditores rápidos, né? Que o cara chegue lá no hospital e você consiga ter parâmetros que indiquem que, olha, esse cara aqui leva já para a ventilação, porque ele está numa situação bastante complicada. Bom, esse projeto que a gente está desenvolvendo, ele está associado a esse subgrupo aqui. Então, o nosso objetivo é contribuir para diminuir essa taxa de letalidade. Então, o nosso objetivo é lidar com situações que envolvam justamente os indivíduos que estão ou poderão estar nessa situação e como que a gente pode responder para resolver isso daí, né? Bom, existe uma grande quantidade de artigos e, digamos, uma evidência acumulada aí, né? Sugerindo que um subgrupo de pacientes que acabam entrando naquela faixa de grau severo, né? Eles têm o que se chama de uma síndrome de tempestade de citoquina. Então, esse artigo da Lancet aqui foi o primeiro que chamou a atenção, ou melhor, fez um apanhado de resultados e evidências sobre isso e chamou a atenção sobre esse assunto, né? Então, essa tempestade de citoquina nada mais é do que uma hiperinflamação, né? E o que eles sugerem é que uma vez identificado esse estágio de hiperinflamação, você utilize terapias associadas já para outras patologias onde você tem a situação de hiperinflamação para reduzir a mortalidade, que é basicamente você entuxar o cara de anti-inflamatório, dexametasona e coisas assim para tentar reverter esse quadro aí, né? E o que é essa tempestade aí de citoquina, né? Também tem vários nomes, né? Hipercitocinemia, né? Ela não é mais é que uma reação fisiológica, né? Onde o nosso sistema imune, inato aqui, né? ele causa uma entrega descontrolada e excessiva de moléculas sinalizadoras pró-inflamatórias que são justamente essas citoquinas, citocinas, né? Então, ao invés, quando o cara tem uma situação de inflamação regulada, protegida, digamos assim, né? Eu, você e o cara é acometido por uma situação onde eu tenho uma replicação viral, mas essa replicação está num nível aceitável. Você tem uma resposta inicial dos interferons, né? Que é a resposta que as células dão dizendo que, olha, tem uma inflamação aqui. Você tem um aumento aqui nos monófidos, nos macrófagos, né? E um aumento na quantidade dessas citocinas pró-inflamatórias que levam aí às ações associadas à eliminação desse vírus, né? a ação das células T, dos anticorpos e tudo mais, né? Algumas doenças como a COVID-19, você tem uma replicação de vírus bastante intensa e você tem uma demora na liberação desses interferons aqui, de modo que esse vírus vai acumulando, vai acumulando. Quando o sistema se dá conta que ele tem um problema para resolver, ele lança uma quantidade enorme de citoquinas, e essa quantidade enorme de citoquinas acabam tendo efeito bastante prejudicial. Então, ao invés de proteger o organismo, acaba causando vários problemas, induzindo um grau excessivo de apoptose nas membranas celulares, você não consegue otimizar a quantidade de células T, de anticorpos, produção de anticorpos, e aí a coisa complica demais. só para ter uma ideia, acho que o tipo de situação que é mais comum para a gente associada a essa tempestade de citoquinas é o choque anafilado, pelo menos para mim, dessas doenças todas aqui é o que mais me chamou a atenção, que é a reação que o cara tem quando ele tem alergia a alguma coisa, por exemplo, algum corante do medicamento ou algum contraste, o cara vai fazer uma ressonância magnética, toma um contraste, ele tem alergia ao iodo e poucas horas é desencadeada essa tempestade de citoquinas, citoquinas e o cara morre, enfim, né? Então, Sars-CoV-2, que é o vírus que produz essa doença do Covid-19, tem essa característica, o Sars-CoV-1, que é o vírus associado à gripe do Oriente Médio, o H1N1, que é a gripe, que foi o vírus associado à gripe espanhola, esse vírus Epster-Barr, cito-megalovírus, algumas infecções com estreptococcus e condições que, na verdade, não envolvem infecção, mas estão associadas com transplantes, né? Também geram situações como essa daí, né? Então, o que que é importante como objetivo, né, dessa batalha contra o Covid-19 é você conseguir elencar preditores de fatalidade que estão associados a essa tempestade aí de citofílios. Então, o cara tem que chegar lá no hospital e rapidamente tem que ser identificado e tem que ser feito algum exame que consiga dizer para o cara, olha, você está nessa situação aqui, né? De tempestade aí de citofílios, né? Então, esse trabalho, né? Do Henderson mostra uma lista de preditores de fatalidade, assim, e o seu status associados ao Covid, né? Alguns estão associados com a severidade ou fatalidade da doença, outros não. O problema que acontece, aqui eu tenho essa listinha, coloquei em vermelho aqui, aqueles que estão associados com a severidade, poucos estão disponíveis e acessíveis para testes em hospitais. Então, tem, por exemplo, aqui, que eu coloquei em verdinho, são os que são usuários, né? O PCR é um teste que é muito feito para mensuração de função hepática, né? Isso é uma coisa que é feita de maneira rotineira, contagem sanguínea, né? De quantidade de células, isso também é feito. Esse HDL, AST, ALT também, um tipo de... Lógico, que demora, né? Enfim, o resultado do teste tem algumas horas, eventualmente alguns dias, mas isso é disponível. A mensuração do dedímero, por exemplo, do fibrogênio, e da ferritina, que são predestores bastante importantes dessa situação de hiperinflamação, isso aqui só é feito quando o cara está lá na UTI, em situações muito, muito específicas, né? E tem uma lista enorme de outros testes aqui que, de fato, não são feitos. Mesmo que sejam feitos, né? A gente está falando aqui, por exemplo, uma dosagem dessa de ferritina, no laboratório, é o mesmo PCR, no laboratório, chegou a amostra de sangue do paciente, são de duas a quatro horas para o cara fazer o procedimento de biologia molecular e ter um resultado. Isso chegando a amostra lá no laboratório. Então, é comum o cara esperar aí dez, doze horas para ter uma resposta sobre esse metabólito. se você tem um sistema de saúde super lotado, isso pode demorar três dias, como tipicamente estava acontecendo. Se o cara está numa situação de alto grau de severidade, como aquela tabela que eu mostrei, ele não tem duas horas, ele não tem três dias. E você precisa de alguma coisa que consiga dizer para ele a resposta de modo similar a um termômetro que o cara consiga medir a temperatura e dizer agora, olha, o cara precisa levar agora o cara para o respirador mecânico. Então, esse é um dos desafios associados a essa patologia. Bom, como que os caras fazem hoje, os médicos, os serviços, para fazer essa quantificação? O cara está no grau de severidade ou não? Isso não está padronizado ainda também. Isso é um outro problema. tem várias calculadoras aí de fatalidade do COVID, onde você entra lá, o médico entra com os valores de vários exames e essas calculadoras tentam dizer a probabilidade do paciente estar naquela situação de severidade ou não. Então, isso ainda não está padronizado. Isso também dificulta porque um hospital pode fazer uma escolha e o seu outro hospital fazer uma escolha diferente. Aí, se você está mudando de hospital ou tem que fazer uma transferência, o que era grau de severidade para um pode não ser para o outro. Então, tem ainda bastante confusão nesse aspecto. Bom, falando sobre um pouco mais de detalhes sobre como são feitos esses diagnósticos. O screening do COVID-19, aquele teste que diz se você está ou não com a doença, não diz nada sobre o grau de severidade, utiliza o famoso RT-PCR, que todo mundo já viu essa sigla aí, acho que tem uma coisa que todo mundo aprendeu, que o RT-PCR eu consigo fazer o diagnóstico de COVID. Ele tem como vantagens, enfim, ele é simples no sentido de que ele não precisa de um equipamento altamente sofisticado com uma ressonância ou um tomômetro. Procedimento laboratorial você consegue executar ali, os kits são prontos e no intervário de duas horas você tem um resultado. Duas horas, veja, entre chegar de novo, chegou a amostra no laboratório, isso demora duas horas para ser processado e para sair o resultado. isso em condições ideais, então está lá o laboratorista tranquilo, chegou a amostra, ele vai pegar o kit, vai começar o seu procedimento, duas horas. Ele é muito sensível e essa alta sensibilidade acaba levando a problemas porque vírus que são muito próximos, ou vírus não, fragmentos de DNA que são muito próximos ao do Covid acabam entrando na conta também, induzindo uma alta taxa de falsos negativos, que é em torno de 29%. A sensibilidade para o Covid é 71%. O que é essa sensibilidade? É a probabilidade de você dar um positivo verdadeiro, de você falar para o cara, olha, você está com Covid e ele de fato está com Covid. Então isso é 71%. Mas o parâmetro que mais incomoda é essa taxa alta de falsos negativos. Você falar para o cara está tudo bem e na verdade não está. 29% é uma taxa bastante alta. E por ser um procedimento laboratorial, kit, que envolve várias reações e agentes específicos, ele não é uma tecnologia que é adequada para um diagnóstico que eles chamam de point of care, como medir uma temperatura, por exemplo, no caso. Você tem ali na hora a resposta. ele não tem essa opção. A dosagem de ferritina, de edímero, LDH, que são preditores de fatalidade, também tem as mesmas limitações, o mesmo tempo de espera e as taxas associadas, tanto de falso negativo como de sensibilidade, também são muito próximas ao que tem para o PCR. Então, há aí uma urgência para desenvolvimento de tecnologias, point of care, para fazer esse diagnóstico. Então, a FAPESP tem algumas chamadas, as agências europeias têm uma quantidade enorme de editais abertos para desenvolvimento dessas tecnologias e esse é o caminho que se tem hoje para tentar contribuir para a reversão desse problema. bom, qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é utilizar biofotônica para poder contribuir com essa questão. Então, o que a gente chama de biofotônica? Nada mais é do que a junção das tecnologias fotônicas associadas com mensuração de propriedades da luz e modulação de suas propriedades com a área de ciências biomédicas. Então, a biofotônica hoje é um ramo bastante amplo que tem interfaces entre medicina e física, física e química, química e engenharia, biotecnologia, entre biologia e química, enfim. Então, existem várias tecnologias que foram inicialmente disponibilizadas para aplicações biomédicas que extravasaram esse seu campo específico e hoje são rotineiramente utilizadas em laboratórios para testes em biologia, processos de biotecnologia, engenharia e etc. E, dentro das técnicas associadas à biofotônica, nós trabalhamos com a parte de biópsia óptica ou também, como que não chamar, biópsia líquida, que é um conjunto de técnicas que se propõe estudar a partir da interação da luz com a matéria, da luz com o tecido, da luz com a célula, obter um diagnóstico que seja não invasivo, que seja em tempo real e que seja objetivo, de ir ali na hora o seu resultado. Então, existem várias técnicas dentro dessa linha de biópsia óptica e rama e absorção no infravermelho são as duas técnicas que nós mais trabalhamos aí no nosso grupo de pesquisa. Então, dentro da parte de rama no infravermelho, o que a gente consegue observar? O espectro vibracional das moléculas, as transições eletrônicas, eventualmente, e correlacionar isso daí com informações bioquímicas. Então, como a gente lida com o problema da interação da luz com a matéria, é importante também, porque eu vou falar de SERS aqui um pouquinho, pelo menos enunciar o problema. Então, dado um amostro de determinado material, seja um semicondutor, seja uma molécula biológica, seja um hormônio, o que for, ao iluminar esse material com luz, um feixe eletromagnético, que eu estou modelando aqui como simplesmente essa onda plana, com uma amplitude de zero, modulada com uma frequência média zero, este campo elétrico, ele vai induzir uma segregação de cargas internamente dentro dessa molécula, gerando um dipolo aqui, esse dipolo vai vibrar nessa vibração, nesse ômega zero, vai sofrer aqui um processo de oscilação forçada em ômega zero e vai reemitir essa radiação. A polarizabilidade é simplesmente escrita como o produto entre o tensor de inscritividade elétrica e esse campo elétrico externo. E a intensidade da luz que é reemitida, da radiação que é reemitida, ela depende justamente com a quarta potência da frequência e com o quadrado da potência, que é o quadrado do campo aqui associado, da intensidade associada. Essa interação, por outro lado, ela é capaz de atingir e acessar a distribuição de carga que está associada com os constituintes moleculares e com as vibrações que estão associadas a cada molécula. Por conta disso, se eu pensar que cada vibração tem associado a ele um determinado modo normal que vai vibrar com uma frequência que eu estou chamando aqui de ômega v, como resultado, essa luz que vai ser reemitida, eu vou ter aqui contribuições que vêm de ômega zero, da frequência inicial incidente, e contribuições que vêm de ômega zero mais ômega v e ômega zero menos ômega v. Então, justamente essas contribuições onde eu tenho a energia ou a frequência maior ou menor do que a frequência incidente é que vão me dar as informações sobre as vibrações moleculares. Se eu tenho a absorção no infravermelho, eu vou ter o quê? A intensidade governada pelo momento dipolo que está induzido pela vibração. Por outro lado, eu posso ter o momento dipolo induzido pela luz na vibração. Aí, essas vibrações serão ativas em ramo. É justamente esse cara aqui que a gente vai trabalhar nesse projeto. Bom, e o que eu consigo ver por trás de todas essas equações? A informação importante é cada molécula possui o seu conjunto de vibrações, que lhe é a sua impressão digital, e através do espectro vibracional, eu consigo identificar quem são essas vibrações, logo, eu consigo identificar a priori quem é esta molécula. Então, aqui eu tenho um exemplo do aminoácido do L-cisteína, estou indicando aqui duas vibrações, então, aqui, 450 cm a menos 1, eu tenho essa vibração aqui associada ao carbono, carbono-nitrogênio, esse é o dropping, e aqui, em 790 cm a menos 1, o estiramento da ligação carbono-enxofre. Então, para cada pedaço vibrante aqui da sua molécula, você tem uma vibração específica que é associada a esses picos, reconhecendo esse conjunto todo, você consegue identificar quem é essa molécula que está ali contribuindo. É com base nessa informação, nessa propriedade, é que são construídos todos os métodos de biópsia ótica. A dificuldade são várias. As moléculas biológicas têm estrutura cristalográfica, composicional bastante complicada, então, os espectros associados, eles são constituídos por uma quantidade enorme de picos. Então, minerar essas informações não é fácil e, para piorar a situação, as amostras biológicas são constituídas por uma quantidade enorme de biomoléculas. Então, você tem uma biomolécula isolada com toda a sua complexidade misturada com um monte de outras biomoléculas também. Então, o desafio é justamente fazer a mineração desses dados para isso, a gente utiliza ferramentas de inteligência artificial, machine learning para fazer justamente esse screening, essa mineração de dados, dessas informações. A montagem típica para um experimento Raman, ela é simples. Simples comparado com o quê? Simples comparado com um espectrômetro de ressonância magnética nuclear, um equipamento de raio-x, por exemplo. Então, o que eu preciso? Um laser que seja focalizado na bioamostra. Eu vou capturar a luz espalhada pela minha amostra, pelo meu material, e essa luz espalhada, uma fração dela é direcionada ao espectrômetro, que é basicamente uma grade de fração. com os filtros adequados para eliminar o laser, eu consigo observar o espectro Raman diretamente. Normalmente, os sistemas que são utilizados em vivo utilizam luz no infravermelho, amostras ex vivo, biópsias, utilizam FT-Raman em 1.064 nanômetros e em células microanálise se utiliza o Raman na região do visível. Utilizando esse tipo de abordagem, a gente tem uma boa experiência na análise de diversos tipos de patologias. Então, o que nos motiva e nos dá esperanças de que é possível sim a gente obter informações que sejam úteis a partir de amostras de pacientes com COVID. Câncer de mama, por exemplo, o primeiro trabalho que a gente publicou em 2006 com esse tipo de tecnologia. Veja, antes eu utilizava a rama para caracterizar materiais magnéticos, supercondutores, como o Gustavo falou no começo. A física é a mesma, enfim, o equipamento é o mesmo também, então só o objeto de estudo que é distinto. Então, utilizando essa abordagem, a gente mostrou nesse trabalho que é possível a gente distinguir nove tipos de tecidos de mama, oito tumorais e um, obviamente, que é o tecido normal que a gente utiliza como referência. Então, a gente identificou aqui regiões que são específicas, marcadores espectrais que permitem fazer a classificação de subtipos de câncer de mama. Câncer cervical, a gente também mostrou a possibilidade do rama ser utilizado para discriminar a cervicite, a inflamação simplesmente do câncer, da neoplasia do grau 1, do câncer cervical e do tecido normal. A gente também tivemos contribuições de estudos em vivo utilizando o sistema rama com fibra óptica que a gente induziu câncer de mama nessa linhagem de ratas e aqui a gente tem a foto dessa lesão. Esses números de 1 a 8 são justamente os pontos onde eu tenho os espectros e aqui esse gráfico 3D mostrando o conjunto dos espectros indicando que essa região onde eu vejo diminuição da intensidade é justamente onde você entra aqui dentro da lesão. Ou seja, você tem aqui analisando o tecido informações que são suficientes para discriminar um tecido normal e um tecido sumoral. Você não precisa nem ser um especialista na área para dizer que realmente você entrou numa região e houve diminuição de intensidade. Mudou aqui. Estava assim e veio para cá. Que é a informação qualitativa que é importante para fazer o diagnóstico. Bom, hoje o que se busca é aplicar todas essas tecnologias de biópsia óptica trabalhando em tecidos em amostras líquidas justamente para evitar de você retirar um pedaço do paciente e fazer uma biópsia por exemplo. Saliva, sangue, lágrimas, urina, cera de ouvido, qualquer biofluido que você imaginar está sendo explorado como possível ferramenta de diagnóstico. E a gente hoje trabalha dentro dessa linha também. Qual que é o problema aqui? Além dos problemas que eu já citei existe o problema da inomogeneidade específica do biofluido quando eu deposito uma gota dele em um determinado substrato. Então aqui, por exemplo, eu tenho essas três imagens. Aqui o ar cai uma gota de sangue em um indivíduo saudável, em B, o cara com anemia, em C, o cara com desepidemia. E você vê que o padrão, você tem por si só um padrão aqui da gota seca é diferente em cada caso. Você vê primeiro a borda com maior concentração que eles chamam de efeito de anel de café. Você vê essas ranhuras, essas trincas que são específicas, são diferentes em cada um dos casos. Então você, cada patologia tem esse seu próprio padrão. Isso, inclusive, é um tema de estudo, de você encontrar esses padrões de modo a fazer um diagnóstico. Para a gente que mede espectroscopia, isso é só dor de cabeça, porque aí você vai ter uma região que é inomogênea e você não sabe aonde você vai medir. E aí tem toda uma linha de trabalho tentando uniformizar essas respostas de um modo a você ter medidas que sejam mais padronizáveis. Dentro da área de saliva, de coisas que podem ser diagnosticadas através da saliva, existe uma grande área de pesquisa que é chamada hoje de salivômica, que é estudar os constituintes da saliva, quais deles são detectáveis e quais respondem a certos estados patológicos e se podem ser ou não utilizados para fins de diagnóstico. Então, tem muita coisa em ressonância magnética, cromatografia líquida de alto desempenho para salivômica e também a parte de espectroscopia vibracional. A gente deu a contribuição nossa também, então, falar aqui de um exemplo desse trabalho que foi publicado associado com o estudo da saliva dos indivíduos que cessaram de fumar e que tipo de informação ainda era presente ali na saliva do cara e que tipo de alteração poderia ser confundida com câncer, por exemplo. Então, bom, aqui não vem o cara para falar, todo mundo tem uma boa consciência de pão é grave o problema do hábito de fumar, enfim, aqui só a gente comparou os espectros de um grupo de indivíduos de fumantes, a saliva de um grupo de indivíduos de fumantes, um grupo de indivíduos que pararam de fumar há mais de seis meses e a gente viu que mesmo que o cara tenha parado de fumar, tiveram indivíduos aqui que tinham parado de fumar há pelo menos três anos. As proteínas que são produzidas, elas não voltam à situação normal. Então, você continua ainda tendo alterações no tipo de colágeno que é produzido ali, com caráter que é muito parecido com aquele que você tem com o cara que tem um câncer de boca, por exemplo. alterações na conformação das proteínas, isso fica, o cara não consegue mais voltar a produzir proteínas com a conformação de um indivíduo normal. E isso tem implicações diversas aí, tanto para discriminar esses indivíduos de um câncer ou para indicar como um preditor de desenvolvimento de um câncer. Então, aqui só para ilustrar a quantidade de informação que é possível obter da saliva, por exemplo. A gente fez também algumas contribuições utilizando essas tecnologias para mapear processos celulares que ocorrem em terapias laser de baixa intensidade, aqui um trabalho que a gente publicou junto com a Gisele, a Tassiana era do grupo do programa de nanociências, um dos primeiros trabalhos aqui que foram publicados do grupo do programa de nanociências. Através da análise das células, do sinal mesmo de FTIR dessas células, a gente conseguiu identificar marcadores específicos de sinalização celular aqui, propondo mecanismos da ação da luz sobre essas células. e, por fim, a gente tem a possibilidade de usar essa informação toda para o COVID. Qual que é a questão? A saliva, pensando na saliva como meio mais simples de testar, o ideal, o cara chega lá no pronto atendimento, é coletado uma amostra de saliva e esse cara em alguns minutos tem informação sobre a situação dele ali. A gente precisa identificar dentro daqueles marcadores de fatalidade todos, moléculas que sejam suscetíveis e que sejam importantes para aqueles fins. É diferente de você fazer o diagnóstico de câncer ou uma coisa mais geral. A gente precisa ter condições de olhar uma molécula específica ou um grupo de moléculas específicas que estejam na saliva, amplificar aquele sinal, detectar e dar resposta para o caso. Uma opção para se fazer isso é usar o chamado efeito SERS, o Surface Enhanced Rama Spectroscopy. O que é este efeito SERS? Em alguns slides anteriores eu comentei rapidamente sobre a interação da luz com a matéria onde o cara faz todo o trabalho é o campo elétrico. Se eu consigo colocar o meu analito a molécula que eu quero detectar numa região onde eu tenho por exemplo duas nanopartículas de ouro eu consigo confinar essa molécula nesta região de dimensões nanoscópicas o que vai acontecer? Sob a ação da luz incidente eu tenho uma distribuição de carga sobre essas partículas e o campo elétrico local que vai ser sentido aqui ele vai ser muito muito maior do que o campo elétrico externo. Por conta disso eu tenho um efeito de amplificação tremendo aqui do efeito Raman para esta molécula que está aprisionada nessa região que a gente chama de hotspot. você consegue ter amplificações de sinal da ordem de 10 a 14 vezes permitindo a detecção em algumas situações de uma molécula única competindo com técnicas de alta resolução como o PLC por exemplo. Então utilizando saliva para detecção de doenças o efeito CER já é relativamente reportado na literatura não vou dizer bem reportado mas não é uma coisa de 5 anos que tem utilizado efeito CER para saliva então eu uso como exemplo esse trabalho do FEM e colaboradores onde eles desenvolveram nanopartículas metálicas utilizadas aqui em solução coloidal e a partir da saliva de mulheres acometidas com câncer de mama e também mulheres com situação normal eles fizeram aqui a diluição dessa saliva nessas amostras e conseguiram mostrar que era possível obter o efeito SERS amplificação aqui esse gráfico do espectro SERS dessas amostras comparado com o espectro normal esta amplificação permitiu fazer o diagnóstico do tecido da amostra dos indivíduos normais entre os indivíduos com câncer com tumor benigno e o tumor maligno mostrando a grande capacidade dessa técnica de obter esse tipo de informação aqui o espectro não foram todas as biomoléculas que sofreram amplificação apenas as proteínas sofreram amplificação mas elas conseguiram dar essa resposta com um bom grau de sensibilidade e especificidade o que que a nossa proposta aqui envolve como a gente já comentou associada a tempestade de citoquinas existem grandes uma quantidade enorme de metabólicos associados parte importante deles estão associados com a desregulação do ferro no indivíduo o que torna para a covid-19 o seu aspecto um pouco mais complicado ainda é justamente a sequestração do ferro da hemoglobina o que dificulta ainda mais a respiração do indivíduo é uma coisa que é conhecida quando você tem essas temperaturas de citoquinas você tem uma superprodução de um hormônio produzido no fígado que é essa epicidina e essa epicidina ela está presente ela é produzida no fígado mas está presente em vários locais inclusive na saliva então a nossa proposta aqui é justamente tentar mensurar essa epicidina e correlacionar isso daí com os graus de fatalidade do covid ele já tem sido reportado como excelente biomarcador não para o covid mas para outras situações porque é um hormônio que ele é estável o seu mecanismo de ação é bem conhecido e tem uma resposta rápida aos estoques de ferro que estão presentes no organismo ele é dosado normalmente pelo método de ELISA que é um método também de biologia molecular enfim que também tem esse problema não essa característica de um tempo de 2 a 4 horas de preparo né então a nossa ideia é tentar encontrar substratos nanostruturados que consigam amplificar o sinal rama da epicidina está aqui a epicidina é um uma é um hormônio com uma estrutura comparado com outras proteínas relativamente pequenas são aproximadamente 300 átomos né então tem uma cabeça aqui com propriedades anipáticas aqui eu tenho a parte inferior uma beta sheet distorcida né eu tenho grupos de stidina de lisina pontes de sulfeto terminais que tem um potencial bastante importante aí de se ligar com o ouro e permitir uma amplificação através do efeito SERS né então a nossa ideia né depois dessa dessa longa introdução aí né é tentar projetar caracterizar testar implementar plataformas né baseadas no efeito SERS para a detecção dessa epicidina aqui na saliva né qual que é a nossa proposta a gente tem duas opções de produção de substratos uma é utilizar a boemita né o óxido de alumínio que tem sido alguns trabalhos tem mostrado a boemita como uma boa uma opção importante é para fazer o diagnóstico através de salivo de outros biofluidos para a rama né de tumores né então tem uma boa literatura acumulada sobre a boemita então a gente acha que tem um grande potencial aí de detectar epicidina né e uma outra opção que a gente já conhece já trabalha há algum tempo é utilizar substratos de fenilalanina como substratos nanitestruturados né então a ideia é a gente ter um substrato de ouro eu vou colocar um padrão estruturado sobre ele a boemita ou a fefe e depositar é ouro ou prata que não é platina não é ouro ou prata sobre esse padrão e sobre esse padrão colocar micro gotas né de salivas de amostras de salivas e fazer a comparação né a ideia a ideia é fazer uma comparação obviamente com a epicidina comercial né pra identificar esse potencial aí de amplificação se tudo der errado ou seja colocou a epicidina não amplificou nada viu mal dá pra ver o espectro a gente tem muita certeza de que o espectro raman convencional já vai ter bastante informação importante pra ser estudada a respeito do covid né então a gente vai testar além da epicidina comercial amostras de saliva de pacientes né e a ideia também é fazer cálculo de dft juntamente com estimativas de potencial eletrostático pra fazer a predição da atividade certa né a estrutura da molécula não é fácil de fazer esse cálculo vibracional mas precisa ser feito né nem que sejam pedaços dessa molécula aí e a atividade CERS é possível fazer a sua predição através dessa informação do potencial e utilizando aí rudimentos de teoria de grupos né aí olhando cada grupo funcional sua simetria e a simetria do potencial local né não é uma coisa simples de fazer mas tem gente aí no grupo que vai estar envolvida com esse tema né a parte mais difícil que não vai ser feita aqui na UFABC envolve justamente os pacientes e esse estudo a parte os pacientes eles vão ser sondados testados no hospital Emílio Ribas que está participando com a gente nesse projeto também né então a gente vai serão convidados já estão sendo convidados na verdade essas dosagens a coleta da saliva já está sendo realizada né homens e mulheres né que tem uma manifestação clínica de covid-19 mais de 18 anos que estejam procurando né a emergência do Instituto de Infectologia Emílio Ribas em São Paulo né a gente vai coletar 50 pacientes em cada um dos grupos né então além de mais 50 pacientes do grupo normal são mais de 200 pacientes aí e cada paciente vai ser acompanhado em quatro estágios né imediatamente quando ele entrou no serviço três dias nove dias quatorze dias e vinte e um dias depois né justamente para acompanhar a evolução da doença porque é nesta evolução temporal que a gente vai conseguir saber de fato em qual estágio ele vai estar amostras de sangue amostras de outros metabólitos dosagens usando métodos de biologia molecular padrão também serão feitas né aqui tem uma lista de coisas que vão ser feitas aqui o PCR ELISA dosagem de todas aquelas citocinas e aqueles marcadores de preditores que estão listados naquela tabela serão feitas né utilizando kits aí produzidos né além dos dados de tomografia RA-X NMR enfim vão ser disponibilizados para análise né então quem são as pessoas envolvidas nesse projeto né então a gente tem a Carla Bandeira que fez mestrado aqui com a gente ingressou recentemente no doutorado aí na Andan dentro da chamada de ações emergenciais da CAP a Eliane Valcarcel que está com seu mestrado em física também dentro do edital de ações emergenciais envolvida nesse tema o Julio Angalap que está agora se inscreveu no projeto de no edital de ingresso da NANO recentemente a gente tem um projeto em análise na CAPESP né uma bolsa de mestrado para ele ele tem experiência nessa parte de cálculos né computacionais e a ideia é que ele se envolva com essa parte dos cálculos como eu comentei aí né a Unesp de São José dos Campos está com a gente também nesse projeto da Faculdade de Odontologia o lindoso lá do Emílio Ribas né que também é da Faculdade de Medicina da USP que está coordenando toda essa parte de envolvendo os pacientes né e o Paulo Brás que é do Instituto de Doenças Tropicais da USP também da da Odontologia da USP também associados a esse esse projeto na parte de espectroscopia vibracional tem o professor Nicholas Stone da Universidade de Exeter no Reino Unido que é uma pessoa é um dos pioneiros da parte de biofotônica e ele que vai ficar envolvido na mensuração do efeito SES então a gente vai fazer o Raman convencional e ele vai estar envolvido na mensuração do efeito SES né então qual que é a logística aí do do trabalho né nós iremos produzir os substratos né caracterizar o utilizamento do Raman técnicas de morfologia computação simulacional enviar esses substratos ao Emílio Ribas lá no Emílio Ribas eles vão fazer a deposição dessas amostras né de vírus nesses substratos vão inativar esses vírus né e vão nos mandar de volta né para o FADC e aí a gente vai fazer a misturação do Raman e vai ser enviado para o Reino Unido também né essa é a logística da história então a parte do Emílio Ribas está bem adiantada a nossa parte está muito atrasada a gente está com dificuldade de acessar aí alguns alguns laboratórios da universidade justamente para produzir os substratos né mas a gente está tocando né e o que que a gente espera né se tudo der certo né eu tenho um substrato que consiga acoplar colocar essa minha epicidina no hotspot e com um tempo de aquisição da ordem de um segundo aí conseguir espectros que consigam me dar informações sobre o grau de fatalidade com especificidade que seja maior que 70% e sensibilidade maior do que 90% né enfim é uma doença nova tudo é novo nessa história e aqui espero que em pouco tempo a gente consiga voltar aqui para mostrar esses resultados também de onde vem o dinheiro para essas coisas aí tem o edital CAPES pandemias que foi aprovado né o Wendel comentou sobre ele e a gente tem uma proposta submetida na agência de pesquisa e inovação do Reino Unido para conseguir grana para esse projeto tem um projeto também que a gente está escrevendo está finalizando na verdade os formulários burocráticos para um edital específico da FAPESP associado ao Covid e junto com o pessoal do Emílio Ribas a gente vai submeter uma chamada para esse edital que saiu do MCTI BRICS associado ao Covid também né esses kits todos são muito caros já eram caros com dólar 1 para 3 e agora com dólar 1 para 6 são muito mais caros ainda então o custo aí de material de consumo associado a esse projeto é bastante alto né era isso agradeço a atenção de vocês está aí o e-mail caso queiram entrar em contato tem interesse no projeto queiram participar de alguma maneira e fico à disposição caso tenha alguma dúvida algum comentário agradeço novamente aí o convite bom muito obrigado Herculano pela excelente palestra ficou muito claro o que que vocês estão se propondo a fazer e sem dúvida é muito bacana porque agrega a expertise de vários grupos de pesquisa inclusive expertise de vocês aí bem vamos abrir então para perguntas alguém gostaria de fazer algum comentário alguma pergunta por Herculano pode abrir o microfone e perguntar Herculano você falou que a parte mais difícil estava no Emílio Ribas mas eu estava olhando o que vocês precisam fazer que eu não achei que é tão mais fácil o que vocês precisam fazer do que do que os outros estão fazendo como é que você vê essa essa questão talvez do ponto de vista de ter que lidar com pacientes é complexo agora eu sei na parte de DFT que você falou por exemplo é extremamente desafiador então qual que é o problema a gente precisa para que a gente ao fazer a análise a gente consiga fazer análises estatísticas que digam com certeza que a gente está vendo o grau de fatalidade a gente precisa homogeneidade nesses grupos então eu preciso ter esses 50 pacientes em cada um dos grupos metade mulher metade homem isso depende de sorte os caras precisam aparecer lá né isso pode demorar muito tempo então por isso que é a parte mais difícil porque você não controla né não dá para combinar olha 300 pessoas vão não é como vacina né olha vocês vão pegar covid tá bom e aí alguns vão morrer outros não a gente quer ver como que sai o espectro de vocês não dá para fazer isso né então a gente tem essa dificuldade em todo projeto que envolva paciente esse é o maior desafio quanto tempo você vai ter que esperar para que se formem os grupos experimentais com a quantidade adequada de pacientes e com as características que são esperadas nesses pacientes né o DST é um desafio é uma dor de cabeça mas assim é algo que está acessível é algo que você consegue sentar e quebrar a cabeça e fazer e fazer alguma resposta você vai ter agora e a parte das outras partes também mas nesse sentido que eu falo que a parte de milímetros é mais difícil porque tem um aspecto que você não controla né entendeu o Herculano quer dizer a gente acompanha vocês aí há algum tempo já fazendo trabalhos de rama em tecidos biológicos em materiais biológicos então a gente sabe o quão desafiador é isso agora existe alguma aplicação que já tenha chegado assim do ponto de vista de sair da pesquisa aí para implementar nesse sentido de diagnóstico via rama como é que está isso tem a FTIR está mais desenvolvido na Alemanha por exemplo é comum hoje todo centro cirúrgico tem um FTIR com um banco de dados de tumores de modo que a qualquer tipo de cirurgia que é feita é um procedimento comum o médico ter que passar uma fibra ótica ali uma probe para verificar se tem algum tipo de tecido anormal tem alguma chance de ser algum tumor fora isso tem alguns kits já licenciados nos Estados Unidos de SERS para detecção de algumas patologias alguns tumores isso tem feito tem uma empresa do Reino Unido que comercializa Micro Raman para fazer diagnóstico de câncer de pele então isso já já tem algumas coisas no mercado a área médica ela é muito conservadora então para aplicações que não são médicas tem uma tonelada de coisas mas não é fácil você convencer as agências reguladoras de que a aplicação tem potencial e ela vai funcionar para detectar uma doença é muito mais demorado do que uma aplicação que não seja médica por exemplo só essas vacinas na Rússia que estão indo rápido agora pois é os caras não testarem nenhum ser vivo acho que os primeiros vão ser o povo do Paraná que se dispôs a ser testado e é uma coisa bem interessante o cara enfim é muita confiança deve ser o pessoal lá ela andou na biologia ela andou na medicina o cara tem tanta segurança não precisa fazer teste nenhum é óbvio que vai funcionar não é assim vai lá tem uma pergunta opa vamos lá tudo bem Erick parabéns pela palestra obrigado Marcela muito bom como sempre o Erick assim essa parte realmente de conseguir os pacientes é a parte mais tensa e vai demandar um fator sorte sem dúvida e aí depois ainda que vocês conseguirem padronizar vai precisar de um número maior ainda de pacientes para ter um inadequado estatisticamente falando pensando em uma futura publicação relacionada ao assunto eu acho que esse é um grande desafio você tem outro convênio com outro hospital Erick que poderia dividir a atenção 200 pacientes já é um N fantástico assim para publicação a gente trabalha com 30 50 a toda já é difícil né já é difícil eles já coletaram é que assim você não tem ideia do que passa bom talvez você tenha ideia do que passa no Emílio Rios eu tenho o grupo o grupo severo ele tem pouca gente mas o grupo por exemplo o grupo moderado o grupo leve já estourou tem mais de 50 né o problema muita gente tem muita gente teve ou tá tendo e nem sabe né é isso aí com certeza é o grupo severo é o mais difícil realmente é e eles eles estão também testando todos os funcionários né do setor lá e quase todos os funcionários aceitaram participar né desse estudo também então a gente vai ter na verdade o N vai acabar a ser um pouco maior agora reunir um lugar que tenha controle como eles têm nos quatro em quatro etapas da doença né três dias nove dias quatorze dias e vinte e um dias contar com todos os testes de biologia molecular que eles têm disponível lá isso não é trivial a gente tem são grandes hospitais mesmo de ponto mesmo realmente tudo isso junto é Einstein filho de Emílio Ribas pois é mas o Einstein não tem o fluxo que Emílio Ribas tem é você não conseguiria essa quantidade aqui no Einstein porque enfim é público né Emílio Ribas e tem um grupo que a gente não incluiu aqui de indígenas que eles atendem e de mulheres graves a gente não incluiu aqui porque é um grupo a parte em termos de imunologia a gente não conseguiria nem analisar esses dados então é isso agora a gente precisa ter acesso ao sputtering da central então isso fica triste né aí a coisa é complicada que a gente conseguiu dinheiro para a ação contra o covid só que a instituição não deixa usar a instalação para fazer o projeto que a instituição aprovou contra o covid é uma coisa meio assim sim cachorro correndo atrás do rabo né e se morder vai doer viu sim sim é uma pena mas enfim boa sorte é parabéns acho que é esse o caminho sim é a coleta de amostra biológica e testar em maior quantidade possível e chegar a uma conclusão aí muito legal parabéns obrigado enfim tem muita coisa que pode veja é só esse cálculo né da EFT associada isso por ser um trabalho fantástico isso né só o ramo convencional de dois dos grupos que não sejam os quatro já dá uma boa publicação então tem muita coisa a parte da análise de biologia molecular que eles estão levantando também já dá publicações fantásticas então tem muita coisa e você vai ter acesso aos dados bioquímicos é que desses pacientes também sim porque aí aí é legal já estou pensando na alteração renal deles né obviamente tudo isso eles já disponibilizaram até então a parte de cardio eu não me lembro o que eles estão fazendo tem um grupo lá associado com isso também e eles todos esses dados vão ser disponibilizados e correlacionar isso é exatamente correlacionar com seus dados é isso legal é um sonho desafio né isso a gente está lá no começo tentando fazer o substrato ainda vai dar certo vai dar certo vai dar certo mais perguntas pessoal Merculano parabéns aí Gustavo parabéns aí então Merculano obrigado muito boa você tem um spamter não tem no seu laboratório o cara já está pedindo as coisas agora que me ocorreu olha só eu tenho uma dúvida nesse sistema de vocês aí que vocês pretendem fazer o o sistema de detecção então no sistema que é muito comum nessas proteínas é a fluorescência vai ter alguma preparação de amostra que você pretende fazer para poder fazer ou vai usar porque os lasers que você falou aí que é o infravermelho mas aí as nanopartículas elas não vão atingir a região do infravermelho né então se você trabalha com micro ram você consegue se livrar do problema da fluorescência fazendo ajuste da abertura com focal né e o pessoal lá da Inglaterra o grupo do Nick Stone eles tem tecnologia e eles já publicaram patentearam inclusive para fazer sinais ram obter sinais ram de amostras que são fluorescentes com uma boa relação sinal-ruído principalmente para a SERS né então o SERS uma vez que você amplifica eventualmente você consegue amplificar apenas o que te interessa mas em geral acontece de amplificar lixo também né e eles têm muita experiência nessa área e tecnologia e análise de dados basicamente né para fazer esse screening e fazer essa separação a gente não tem aqui porque a gente tem o que o laser no verde né o azul que poderia ser um pouco usado não está funcionando o infravermelho talvez seja algo intermediário que vá funcionar agora eles lá tem bastante muitas opções que a gente não tem aqui então respondendo a pergunta aqui a gente não tem como fazer mas lá eles têm mas aí o substrato que vocês vão preparar aí mas aí o substrato ela vai ter que ter um deslocamento pela região desse infravermelho né sim e qual que vai ser a estratégia para que aconteça essa qual que vai ser porque se você usar nanopartícula você não vai ter esse efeito mas talvez usar nanorodes talvez você consiga essa banda plasmônica então o que o pessoal faz para a boemita por exemplo variando o ângulo de incidência né do alvo ali né você consegue alterar as dimensões associadas né da região de nanopartícula você tem algum grau de sintonização da banda plasmônica com base nessa característica que tem muita coisa publicada de diagnóstico de câncer utilizando ramo em biofluidos né da boemita pode falar desculpa a difeniolanina a gente não tem obviamente muita opção a gente colocou só como uma possibilidade ali se funcionar ok se não funcionar não tem muito o que fazer né não então tem muita nessa nessa química das ômicas aí proteômica metabolômica você falou uma salivômica da saliva essa essa área das ômicas aí é uma das técnicas bastante utilizadas é a espetometria de massa que a gente tem uma de alta resolução agora que já está a nossa senha já instalou a de alta resolução e talvez para fazer essa questão da proteômica talvez seja uma análise direta que você pode fazer porque é uma das metodologias mais utilizadas hoje nas análises clínicas é essas análises metabolômicas e proteômicas é isso o Paulo Brás vai fazer uma referência eu não comentei aqui mas o acho que eu não coloquei na lista mas o pessoal do o Paulo Brás que é lá da USP que é da medicina eles vão fazer essa parte também tá essa parte já está coberta né um pouquinho vamos ver dado vai ter para analisar por décadas tem décadas aí para trabalhar pessoal obrigado beleza pessoal bem Herculano já bem bacana obrigado por dar o seminário para a gente super interessante saber o que vocês estão fazendo e compartilhar com as outras pessoas que estão trabalhando com coisas semelhantes também a gente vai ficando por aqui então pessoal Herculano sucesso aí no projeto e bem conte com a gente com todo mundo aí qualquer coisa que você queira trazer novas novas palestras para a gente aí tá bom muito obrigado falou pessoal um abraço para todo mundo aí viu até mais